Eu acho que tudo que tem acontecido de ouvintes, de seguidores, é uma consequência. Porque quando eu comecei, eu não imaginava que eu ia conseguir realmente. Porque eu comecei sem intenção nenhuma. Eu gostava de cantar e eu queria compartilhar o que eu gostava de cantar. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Maria Vilhena e no Mês da Mulher, eu conversei com a cantora, compositora baiana, criada na Paraíba, Agnes Nunes, considerada o novo xodó da música brasileira. Vamos ouvir. Cantora, compositora baiana, mas criada na Paraíba, Agnes Nunes é considerada o novo xodó da música brasileira. Com 19 anos de idade, ela tem como seus fãs, Caetano Veloso e Lázaro Ramos. Bom, lançou o primeiro álbum, Menina Mulher, em janeiro deste ano. E eu tenho o prazer, então, de conversar sobre esses trabalhos com ela, Agnes Nunes, que está aqui com a gente. Valeu por conversar com você. Eu que agradeço por esse espaço aqui. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, você gravou nesse disco dez músicas, foram registradas dez, mas oito são inéditas. Você lançou dois singles, Última Dança e Cabelo Bagunçado. E agora, Papel Crepom. Vamos falar um pouco desse single do álbum, Papel Crepom. Então, Papel Crepom foi o último single a ser lançado. É uma música muito especial para mim. Não fui eu que escrevi, foi o Tulio Deque, que é um artista incrível. Nessa música, eu entrei como intérprete, porque eu me identifiquei muito. Quando ele mandou para mim o poema e ele falou, você acha que consegue musicar isso? Eu falei, acho que sim, vamos tentar. Ela existe há um tempo, na verdade. Eu tinha acabado de chegar da escola. Eu lembro que no meu último ano da escola já estava na gradadora. E aí, eu sentei no meu teclado, assim, e comecei a cantar. E, tipo, depois a gente tentou agregar várias coisas a essa música. Nada funcionava, nada ficava tão boa quanto a gravação de áudio do meu celular ali em cima do teclado e as poucas notas que eu tinha feito. E Papel Crepom é uma música que eu tenho muito carinho. É uma música muito intensa, né? E eu amo demais essa música. Eu fiz três clipes, né? Eu fiz Última Dança, Fiz Cabelo Bagunçado e fiz o clipe de Papel Crepom, que são mais músicas aí, que foram as músicas, assim, os singles, né? Que regeram o álbum. Bacana. Você já tinha lançado Última Dança e Cabelo Bagunçado, que a gente já toca aqui na Rádio Nacional FM. E eu queria saber com você, a partir do momento que você lançou essas músicas, foi sucesso absoluto? Você está cheia de seguidores, cheia de views. Conta pra gente como é que foi essa coisa tão rápida, assim. Como é que você está se sentindo aí como uma revelação da música brasileira? Nossa, eu fico muito feliz de ser considerada essa artista xodó da música brasileira, né? Assim, de verdade. E eu acho que tudo que tem acontecido de ouvintes, de seguidores, é uma consequência. Porque quando eu comecei, eu não imaginava que eu ia conseguir, realmente. Porque eu comecei sem intenção nenhuma. Eu gostava de cantar e eu queria compartilhar o que eu gostava de cantar. Mas em nenhum momento eu imaginei que, tipo, eu ia ser cantora e que eu ia viver disso. Pra mim, eu ia estudar e me formar e normal, assim, né? Mas tudo começou a acontecer de uma forma tão natural que eu falei e disse que eu quero viver. É realmente o que eu amo fazer. Bom, tem uma paixão mesmo, antiga, né? Porque você conta... Você queria um celular e sua mãe te deu um teclado. Mas esse teclado te abriu as portas da música. Uma curiosidade que eu achei muito bacana é que você saía do apartamento e ia pra escada pra cantar. A acústica era boa na escada? A acústica era maravilhosa. Eu sempre amei. Eu sou uma pessoa viciada em reverb, né? Tipo, assim, na projeção da voz. Eu sentia que a minha voz, sei lá, parecia que tinha mais de mim cantando junto comigo. Quando eu ia pra escada, era uma sensação boa que eu tinha. E que eu faço até hoje. Onde tem reverb, onde tem escada, pode ter certeza que em alguma hora do dia eu vou estar lá cantando. Bom, e você cantava uma música de uma artista que você é super fã, né? A Carne, acho que todo mundo já sabe, Elza Soares. Você, depois de um tempo, se apresentou junto com a Elza Soares. Eu achei interessante que você fala que você chorou tanto de emoção. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu cantar? Nem eu sei. Acho que foi ela olhando pra mim e falou, vamos, minha filha. Que é isso. Canta aqui. Canta aqui comigo. Eu cheguei lá e eu não acreditava que eu tava com a Elza, sabe? Eu não acreditava. Porque eu sempre cantava as músicas da Elza quando eu era menina. Quando eu era criança, assim. Era uma coisa que mexia muito comigo porque me dava muita força. A Elza sempre foi uma mulher que me deu muita força. Eu costumo falar que, assim, se eu tiver pelo menos um terço da Elza, da força que a Elza teve durante a vida dela inteira, eu já vou me considerar uma das mulheres mais fortes desse mundo. Que bacana. Então, ter cantado com ela, pra mim, foi um sonho realizado. Eu sempre tive esse sonho de conhecer ela e de cantar com ela. E eu tive esse privilégio. Bom, e nesse encontro com a Elza, você também encontrou muitas outras artistas, né? Que são de muito nome. São grandes nomes femininos na cena musical brasileira. Num projeto super bacana chamado Abre Alas. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto pra gente. Abre Alas é um projeto que eu tenho muito carinho, assim. Porque ele tem uma importância muito grande. Não só pra mim, mas pra várias meninas e meninos que estão entrando no mercado da música, né? Pra gente saber que, pra gente estar aqui, pra gente alcançar cada objetivo que a gente tem na nossa carreira. Tiveram mulheres incríveis que literalmente abriram alas pra gente estar aqui. Pra gente conseguir cantar. Pra gente ser apaixonado pela música, apaixonado pelo que a gente faz. E o Abre Alas, ele é um projeto que me enriqueceu muito, assim, sabe? Intelectualmente falando. Também porque eu pude conhecer a história dessas mulheres, da Tássia Reis, da Línica e da Margareth Menezes, da Sandra de Sá e da Elza Soares também. Eu pude conhecer a história de cada uma delas sendo contadas por elas mesmas. E eu acho que isso, assim, foi muito importante pra mim. Me enriqueceu demais. E eu acredito que esteja enriquecendo muitas outras pessoas. Esse projeto é um projeto extremamente necessário. Pra esses tempos que a gente tem vivido, né? A gente tem dado muito pouca importância, muito poucas coisas. E eu acho que é importante a gente saber que tiveram essas mulheres que foram lá. Elas tinham uma coisa, tem uma coisa só em comum, que é querer cantar. O sol querer cantar. Bacana. Bom, super importante, né? A gente falar das mulheres. Nesse mês que eu homenageei as mulheres, né? Nesse projeto você contou aí com uma equipe majoritariamente de mulheres. E mulheres negras. É isso mesmo? Sim, e nossa, a energia das gravações era uma coisa tão intensa. Era tão gostoso, e era tão leve, e era tão maravilhoso fazer. Eu ia feliz. Porque eu sabia que ia ser tudo certo. Eu sabia que ia ser tudo lindo. Eu sabia que tinha aquelas mulheres maravilhosas. E vamos combinar, né? Quando tem mulher no negócio, o negócio anda muito mais pra frente. Nada com o mundo. Trabalhei com muito homem, bom. Mas trabalhar com a equipe toda de mulher tem o seu valor. Mas eu acho que eu entendo o que você está falando. Porque as mulheres, elas são bastante detalhistas, né? Mais do que os homens. Acho que isso faz muita diferença. Você carrega aí a força nordestina, né? Você é baiana de Feira de Santana, mas paraibana por criação. E isso marca bastante o teu trabalho. É isso mesmo? Demais, demais. Acho que eu tenho uma força de ser baiana que é muito forte. E aí junta com a minha força da Paraíba, né? Eu fui criada na Paraíba, nasci na Bahia, em Feira de Santana. E eu fui criada na Paraíba. Então, assim, o meu sotaque é uma coisa muito forte. É um detalhe muito forte que eu sempre levo comigo. Que representa demais a Paraíba. Que representa demais o nosso nordeste. E eu acho isso tão importante. Porque antes eu via os cantores, assim, lá da minha cidade, inclusive. Assim, que eles começavam a cantar e tiravam o sotaque deles. E eu ficava pensando, mas o nosso sotaque é o que a gente tem mais bonito. Por que vai tirar a nossa coisa mais, a nossa identidade mais bonita? Inclusive, eu comecei a cantar sem o meu sotaque no começo. E aí teve uma hora que eu falei, não, eu sou o que eu sou. E eu tenho muito orgulho de ser nordestina. Eu tenho muito orgulho do meu sotaque da Paraíba. Que bacana. E eu fiz questão de ficar isso. E ser uma característica minha mesmo, assim, sabe? Ter orgulho de levar por onde eu for. Isso é super importante. E essa força aí, nordestina, então, você trouxe aí pra sua música, né? Isso mesmo. Conta pra gente. Nordestina é um povo muito, muito, muito forte. Quando eu era pequena, minha avó falava que o povo nordestino era um povo muito forte. Porque, olha, a história da avó. Porque ele vinha a seca. E mesmo assim, o povo não deixava de ter esperança. Passava fome, passava sede. Ficava sem água. Pra fazer as coisas, tomar banho, tudo, assim. E o gado morria. E as coisas aconteciam. Mas o nordestino tava lá, esperando pela chuva. Rezando pra santa pra não mandar a chuva. E tava lá, resistindo. É, sabe? E a minha avó falava que eu tenho... Fala que eu tenho muito essa força dentro de mim. Que eu puxei isso muito dela, do meu avô. E eu tento mostrar isso na minha música. Tento mostrar pras pessoas o quão orgulhosa eu sou de ser nordestina. De ser desse povo que é tão maravilhoso, tão acolhedor. Porque lá no Nordeste a gente não tem besteira de jeito nenhum. Você conhece uma pessoa na rua. Daqui um pouco você tá chamando ela pra tomar café na sua casa. Depois ela já é praticamente da sua família. E o povo do Nordeste é um povo, assim, extremamente acolhedor. E eu tento levar isso pras minhas músicas. A alegria, o acolhimento. Tento fazer das minhas músicas um abraço. Sabe? Não só pra mim, mas pras pessoas que vão ouvir as minhas músicas. Vamos falar um pouco da produção, né? Musical desse disco. Conta pra gente. Dois produtores maravilhosos. O Nel Beats. Que tem essa jovialidade toda. Essa coisa dos beats modernos. Eu juntei o Nel. Tem todo esse frescor. Junto com o Cassim. Também é um produtor maravilhoso. Que também entende muito da nossa música atual. Que já trabalhou com artistas, assim, incríveis. Vanessa da Mata. Marisa. Nossa, trabalhou com muita gente legal. E eu fiz questão de juntar os dois. E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Foi juntar esses dois. Pra conseguir o que sempre existiu da música. Com o novo que me surgiu. Você ficou feliz com o resultado do trabalho? Nossa, muito feliz. Eu tô muito orgulhosa do meu primeiro álbum. Tenho muito carinho por ele. Muito bom. Agora, a gente vai falar um pouco da sua agenda. Que eu sei que você tá com uma agenda aí já internacional. Que você falasse pra gente de Portugal e Inglaterra. Que são a sua próxima parada. Já, já, né? Daqui a pouquinho. Já, já. Dia 23 começa a minha turnê na Europa. E eu tô, assim, muito ansiosa. A maioria dos shows sou da auto. Tô muito feliz, assim. Acho que felicidade e ansiedade são os dois sentimentos que estão prevalecendo em mim. Eu não imaginava ter essa repercussão toda na Europa, né? Então, assim, eu tô muito feliz. Novos shows, inclusive, estão surgindo. Vai ter Itália também. Em breve vai ter a divulgação das datas de compra dos ingressos. Mas, é, eu tô muito feliz. A gente tá tendo que abrir sessão extra em Lisboa, né? Eu vá a Porto, Londres. Tô tendo que abrir sessão extra. Porque, graças a Deus, Deus sou da... Que bacana. Parabéns, Agnes. Vamos falar do Brasil agora. E a volta? Vai ter turnê aqui pelo Brasil também? Com certeza. Eu acho que pra iniciar esse processo, né? Da turnê. Antes, obviamente, vai ter meu Brasil. Vou fazer dois shows antes da turnê. Um aqui no Rio de Janeiro, dia 12 de março, em Teatro Prudential. E outro, dia 18 de março, em São Paulo, lá no Blue Note. E aí, depois, eu sigo pra Europa. Parabéns, Agnes, pelo seu sucesso, pelo seu trabalho. Muito obrigada. Que a gente tem escutado bastante aqui na Rádio Nacional, o FM. Eu vou pedir pra você fazer um convite aqui pros nossos ouvintes agora. Acompanharem o seu trabalho. Não só no streaming, mas também nas redes sociais. Eu queria pedir pra vocês que venham acompanhar o meu trabalho. Espero que vocês gostem. Não só aqui nas plataformas de streaming, mas também nas redes sociais. Agnes Nunes, em todas elas. Agnes, olha, a gente deseja todo sucesso pra você nessa turnê. Muito obrigada. Tomara que você volte e venha aqui a Brasília também pra fazer show pra gente. Ai, eu quero muito. Estamos esperando você por aqui. Muito obrigada por esse bate-papo. Até a próxima. Parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Valeu, até a próxima. Pra você também. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.